PSB, presidente. PSD. Senhor presidente, essa é uma matéria que há muito tempo essa casa deseja debater. Nós passamos muito tempo amadurecendo a ideia. Achamos que o modelo que veio do Senado, no projeto relatado pelo senador Roberto Requião, enfrenta questões de muita sensibilidade, como o crime de hermenêutica, que era um questionamento doutrinário importante que se fazia para não inibir a independência do poder judiciário. Isso foi resolvido. Nós entendemos que tem realmente uma perspectiva razoável na medida em que só se pune o abuso doloso, deliberado, voltado a favorecer ou a beneficiar alguém. Atinge todos os poderes, todos os agentes públicos. No entanto, nós que votamos a favor da urgência, achamos que não há razão. Nós precisamos discutir com a nossa bancada, até porque queremos apoiar esse projeto. Portanto, queremos discutir mais. O PSB orienta sim.